Boa noite mais uma vez o pessoal que tá aí no chat né muito bom galera tá animada cheia de perguntas aqui eu vou trazer aqui para vocês hoje a 8.112 certo a 8.112 é uma lei que ela é uma lei grande é mais ou menos 250 artigos eu digo mais ou menos porque boa parte boa parte dessa lei foi revogada e outra parte tem alguns artigos que estão desatualizados que é o caso do prazo do estágio probatório né que muita gente vê lá na lei como não tá arriscado como não foi revogado expressamente ainda consta lá na lei apenas está desatualizada né então é mais ou menos 250 artigos e a lei geralmente ela é dividida em títulos títulos em capítulos capítulos em sessões sessões e sucessões e aí vai hoje eu trouxe para a gente tratar as disposições gerais qualquer dúvida pode deixar aí no chat certo que eu vou tentando acompanhar por aqui deixa eu ver aqui se eu consigo mexer e a gente vai tentando sanar né as dúvidas aqui ok então bom eu vou trazer primeiramente aqui para a gente tratar dos requisitos básicos é um ponto que é muito cobrado em prova os requisitos básicos na 8.112 está lá no artigo 5 e quais são esses requisitos básicos então a gente vai ver aqui ó os requisitos básicos são nacionalidade brasileira você tem que ter gozo dos direitos políticos você tem que estar em dia com as suas obrigações militares e eleitorais tem que ter também a escolaridade que é exigida por cargo tem que ter a idade mínima de 18 anos e tem que ter a aptidão física e mental aqui já surge uma primeira dúvida que seria e os estrangeiros os estrangeiros podem ocupar cargos públicos vocês do chat aí me respondem será que podem um estrangeiro pode fazer concurso público a lei eu ia dizer que não é pois é já ia errar essa questão a lei 8.112 traz uma opção né os as instituições de pesquisa e as universidades elas podem prover os seus cargos de professores técnicos e sentir e cientistas cientistas é com profissionais estrangeiros com professores estrangeiros técnicos estrangeiros e então universidades e também instituições de pesquisa podem prover seus cargos com estrangeiros tanto é que nós tivemos uma alteração né no edital do instituto federal acho que era no item 3.1 eles não haviam é incluído no edital a possibilidade dos estrangeiros portugueses eles falaram dos nacionais naturais e nacionalizados e falaram dos portugueses por conta de um de um tratado que tem de reciprocidade com portugal mas não falaram dos estrangeiros nós estamos falando de uma instituição técnica né não é isso os institutos federais bom então eles fizeram uma retificação só tá falando calma é fizeram uma retificação do edital e incluíram a possibilidade também dos estrangeiros de prestarem o concurso do instituto federal e quanto as pessoas que são deficientes o que diz a lei ai tá de boa né pois é mas ai a questão é as provas de concurso geralmente mudam o percentual porque nós temos a previsão na lei 8.112 de que a que nós podemos que as instituições federais elas podem prover tem que tem que ter vagas reservadas para pessoas portadoras de deficiência e esse limite de vagas vai até vinte por cento então assim tanto é que nós tivemos uma decisão no STF que fala que aqueles concursos públicos que tem duas vagas não é necessário reservar vaga para pessoas com deficiência por quê porque se reservar metade das vagas seria cinquenta por cento né e a lei fala até vinte por cento não é no mínimo é de até vinte por cento certo aí você tem que ficar ligado e ele colocou que o Bruno botou no máximo até cinco por cento máximo é até vinte por cento exatamente acho que ele que ele pensou um quinto aí escreveu cinco por cento já ficou difícil para mim né esse cálculo é até um quinto dá o mesmo que vinte por cento tá certo bom vamos falar agora da investidura e o que seria essa investidura gente você tem que guardar no coração que investidura é posse quando sua prova falar em investidura você vai pensar em posse e o que seria posse posse nada mais é do que assinatura daquele termo onde vai constar as atribuições as suas responsabilidades os seus deveres os seus direitos certo e aí o examinador vai colocar provimento é posse não investidura é posse provimento é nomeação você não pode confundir certo investidura é posse e vocês sabem me dizer qual é o prazo para o servidor depois de nomeado tomar posse aí no chat alguém sabe eu não tenho a menor desses eu não sabia nem o que que era um provimento e aí Bruno o prazo olha aí muito bem Cristiano 30 dias o prazo para posse é realmente de 30 dias certo 30 dias acertou aí a Cristiane vou tentar colocar aqui não tá saindo aí né não tá não tá dando para ver direitinho tá dando para ver pronto o caso é de 30 dias e esse prazo de 30 dias é de que a partir de que olha aí já vai já vai dizendo a resposta de tudo Wagner já tá dizendo a resposta da outra não vou nem trazer as questões porque já tá todo mundo fazendo tudo aqui só tá estudando olha aí eita eita tá aí não tá dizendo aqui que tá saindo exatamente do ato de provimento e provimento é o que Bruno nomeação meu filho é isso aí mesmo porque a banca vai te dizer que provimento é posse mas provimento é nomeação certo então o prazo de posse é 30 dias da publicação do ato de provimento é a publicação da nomeação agora me diga você Bruno passou no concurso do Instituto Federal Federal e aí de repente você passou também no Instituto Federal da Paraíba aí chega passa os 30 dias e você não toma posse o que que acontece me digam me digam vocês no chat me diga Douglas o que que acontece se você é anunciado se você é anunciado eu passo né eu passo passo ou repasso né eu ainda tô com é bastante informação peraí primeiro você é nomeado exatamente né tem o tal do provimento então vem com a nomeação aí você tem 30 dias né aí você tem 30 dias pra ir lá e tomar posse exatamente aí o Bruno já tá então alguém chega é então aquele negócio alguém chega e chama pelo nome Douglas tô indo tenho 30 dias né pra tomar posse primeiro me nomearam aí depois eu vou lá e tomar posse se eu não tomei aí o que que aconteceu não tomar posse tu vai ser demitido é vai deixar de acontecer a a a nomeação a nomeação a nomeação pede o efeito exatamente tu pescou no chat que eu sei tu pescou que eu sei exatamente não eu chutei eu fiz gol fiz gol 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 faz de conta né que foi tudo né entendi entendi exatamente o ato de nomeação a posse é tornado sem efeito o ato de nomeação exatamente correto se você não for lá tomar posse a a nomeação pede o efeito beleza aí chama o outro né vamos chamar o próximo candidato que ficou na lista pois é só que você foi dessa vez você assinou o termo de posse e aí pra você entrar em exercício quantos dias você tem eu vi o povo aí dizendo que são 15 eu não vou mentir que todo mundo fala vai de 15 15 15 eu eu vou colar exatamente 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 15 dias agora eu entendi entendeu exatamente agora eu tô entendendo pra entrar em exercício mas você pode se você quiser tomar posse de manhã e já entrar em exercício à tarde porque já começa a receber né ah é então esse 30 dias é no máximo então tipo me nomearam aí eu vou lá o mais rápido possível vou correndo desesperado aí eu vou lá tom posse exatamente e aí já me apresenta pra trabalhar exatamente ó Cristiano Bruno todo mundo aí tá sabendo e agora certo outra pergunta você pode e se eu não for trabalhar exatamente agora me diga você pode tomar posse por procuração e aí tem umas coisas que não dá pra botar alguém pra procurar né pois é essa aí eu não sei não é a menor ideia o pessoal do chat do chat o Bruno Roberto Cristiano a Tayana pode tomar posse por procuração e aí me responde estão dizendo que sim todo mundo aí só a Tayana falou que não exatamente vão gabaritar mesmo verdade tá querendo dizer então eu posso chegar alguém lá pra tomar posse pra mim porque eu tô com desinteria né então pronto alguém vai agora tomar posse a procuração agora tem que ser uma procuração específica certo você pode tomar posse alguém pode tomar posse no seu lugar né por procuração por procuração específica e entrar em exercício pode por procuração pode não pode né não tem jeito não né alguém vai trabalhar por mim né porque entrar em exercício é começar a trabalhar né não pois é exatamente exercer as atribuições do cargo né aí não dá pra falar ei ó tô te dando uma procuração pra você ir trabalhar por mim vai lá não dá não tem condição não pode certo não pode pode por procuração então aqui você já vai guardar no seu coraçãozinho investidura é posse provimento é nomeação e quais são as formas de provimento pessoal a lei traz sete formas de provimento você vai lá olha e vê nomeação promoção readaptação aproveitamento reversão reintegração recondução mas pra você guardar no coração você vai lembrar as formas de provimento quatro reis se aproveitam da nossa promoção certo formas de provimento ah o re 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 aí né quatro reis se aproveitam da nossa promoção quatro reis são as quatro formas de provimento que começam com re né readaptação reversão reintegração e recondução aproveitamento aproveitamento nomeação e promoção gostei quatro reis quatro reis se aproveitam da nossa promoção e a única forma de provimento originária é a nomeação todas as demais formas de provimento são derivadas certo a única forma de provimento originária 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 é a nomeação todas as demais são derivadas tá ok lembrando que a promoção e a readaptação são formas de provimento e de vacância simultaneamente ou seja no momento que você está provendo pela promoção você está vagando um cargo no momento que você está provendo um cargo por readaptação você está vagando outro cargo o examinador vai chegar na prova e vai dizer que são formas de vacância e vai tacar a promoção lá e você pô tá errado deve ser qualquer outra coisa menos promoção porque promoção é provimento eu lembro quatro reis aproveitam da nossa promoção só que não né porque promoção e readaptação é forma de provimento e também de vacância certo ah então deixa eu ver se eu entendi aqui quando a pessoa é nomeada não vai ficar paga não vão surgir novas vagas mas se ela for promovida aquilo que ela fazer ela vai deixar de fazer se for readaptação aquilo que ela está fazendo vai deixar de fazer aproveitamento reação reintegração e recondução sempre ela deixa de fazer alguma coisa na instituição para fazer outra aí a gente diz que vagou aquilo que ela estava fazendo é isso? não é o seguinte não a única forma de vacância e provimento é a promoção e a readaptação para que você possa entender melhor para que você possa entender melhor para que a gente possa contextualizar melhor eu vou trazer o que são cada uma dessas formas de provimento certo? agora é o seguinte trazer o artigo eu gosto muito de trabalhar em cima de questões porque você pega uma questão né? e você ali você pode trazer 3, 4 conteúdos a lei é extensa e você da questão você vai na lei lei e vai marcando as palavras chaves e vai trazendo o que seria o que está dizendo cada uma da cada um daqueles artigos certo? então assim nomeação o que é nomeação? nomeação é forma de provimento originário promoção a promoção todo mundo sabe quando você é promovido é porque você está crescendo na carreira não é isso? você está ascendendo na carreira readaptação quando o examinador falar em readaptação você vai lembrar em limitação a readaptação ocorre com aquele servidor que sofreu limitações na sua capacidade física ou mental quando falar em aproveitamento você vai lembrar aproveitamento tem um link com a redistribuição com a redistribuição desculpa, desculpa o aproveitamento é o retorno do servidor posto em disponibilidade o aproveitamento ele tem um link com a disponibilidade e não redistribuição é com a disponibilidade o que seria disponibilidade? vamos lá a disponibilidade ocorre quando o cargo ele é extinto quando falar em extinção de cargo você pode ter certeza que se aquele cargo tiver um servidor lá esse servidor vai ficar em disponibilidade então o retorno desse servidor a atividade é o aproveitamento certo? entendi então aproveitamento retorno do servidor em disponibilidade reversão com o vizinho você vai lembrar do vovô o vovô voltou reversão é a volta do vovô aposentado a volta do aposentado e reintegração você vai lembrar de demissão ilegal por quê? porque o reintegrado é aquele cara que foi demitido de forma ilegal e aí ele recorreu administrativamente ou no poder judiciário e ele teve a sua demissão anulada então ele é reintegrado com todas as vantagens e indenizado de todo o período que ele ficou afastado né? e a recondução a recondução são em duas situações inaptidão em estado probatório e a situação de reintegração é muita informação mas é porque a lei é muito extensa então e como é essa recondução ocorre a recondução a inaptidão é quando o servidor chega lá no estágio e não passa na avaliação só que esse servidor já é estável ele é reconduzido por cargo anteriormente ocupado e também a recondução quando a pessoa que é reintegrada você lembra? daquele servidor que foi demitido ilegalmente quando esse cara que é reintegrado ele chega lá e tem uma pessoa no cargo dele o cara que está lá no cargo dele vai ser reconduzido para o cargo anteriormente ocupado entendeu? então essas são as formas de provimento nomeação originária promoção você sabe que é a ascensão na carreira né? readaptação limitação aproveitamento é o retorno quem está em disponibilidade reversão a volta do vovô aposentado e reintegração recondução aquele que foi demitido ilegalmente recondução é aquele que foi reintegrado e lá estava uma pessoa ocupando o cargo dele e será reconduzido e tem também a recondução por inactidade de taxa probatória essas são as sete formas de provimento ok? agora eu entendi exatamente e sem direito a indenização exatamente o reconduzido não tem direito a indenização mas já o reintegrado tem sim direito a indenização porque ele foi demitido ilegalmente moveram um processo lá feito nas coxas e botaram o homem na rua e ele reverteu toda a situação e foi reintegrado com direito a indenização de todo o período que ele ficou afastado certo? algum de vocês eu estou ouvindo meio rápido a lei é muito extensa e aqui são só as exposições gerais e a massa a lei que mais cai é são as formas de provimento certo? agora como é que isso cai? como é que eles perguntam isso na questão? exatamente eles fazem toda a combinação possível meu caro ah senhor Jesus vamos lá vamos lá bom eu trouxe aqui ó uma questão do Instituto Federal né de Mato Grosso e aí tem a primeira a primeira questão vou fazer o seguinte eu vou ler a questão vocês vão responder aí no chat né e vou dar uns 30 segundinhos para vocês responderem que vocês estão fera então não precisa de muito tempo vamos lá a investidura em cargo público ocorrerá com A reversão B posse nomeação aproveitamento ou exercício você falou umas 30 vezes que investidura é posse eu lembro disso investidura é posse 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 é posse mas o que que é investidura posse é investidura eu vou eu vou marcar essa acertei pois é ó Wagner Vanessa Cristiano Bruno Tayana menino a investidura é posse delícia gente quando você vê aproveitamento você fica assim gente aproveitamento ou é nomeação aproveitamento ou nomeação é posse investidura é posse provimento é nomeação vamos para a próxima né assim essa aqui dois a investidura o servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis olha 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 aqui quem é que tá aqui né com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica denomina-se remoção recondução readaptação reversão reintegração tem rede mais aí né vamos lá pois não é olha eu ia ficar assim na remoção ele vai para algum outro lugar ele vai ter que adaptar eu ia para readaptação mas eu tô chutando aqui porque eu fiquei confuso com esse motivo e se ele for removido ele vai embora se for reconduzido ele seria conduzido de novo para o lugar onde ele estava antes né reversão parece a mesma coisa que recondução e reintegrar alguém que foi desintegrado ele não foi desintegrado né então pois é eu ia botar aqui adaptar e ser de coração acho que todo mundo concordou comigo aqui ó exatamente não a galera tá fera top quem disse em readaptação vamos pro próximo bem 3 aqui ó uma questãozinha do IDECAM assinale e abaixe a única forma de provimento de cargo público admitida pela lei 8.112 eu já falava nomeação né mas ainda bem que não tem provimento a nomeação mas provimento que tava fácil demais né é pois é e aí que faltava aí não sei a forma de provimento os quatro reis se aproveitam os quatro reis se aproveitam da nossa promoção né pois é galera já tá dizendo aqui ó letra C eu sei que ficou recondução aí pois é eu já tava aqui todo mundo tá vendo é C de coração aí né exatamente quatro reis se aproveitam da nossa promoção aqui ó letra C recondução parabéns todo mundo acertando tudo vamos lá pra quarta essa aqui é certo ou errado certo segundo a lei 8.112 a reintegração é a reinvestidura do servidor estável ou não no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens e aí certo ou errado e integração me parece que era ele foi desintegrado né e aí alguém chegou e falou mas tem sido invalidada a demissão então ele foi demitido então invalidar a demissão vai ter agora eu não sei se é administrativo ou judicialmente essa coisa eu não sei mas que ele vai voltar a ter o cargo que ele tinha eu lembro que você falou isso aí eu ia dizer que é verdadeiro mas tem alguma pegadinha aí pois é né ó ele eleenade é assim que fala acho que sim né eleenade eleenade é o contrário de danielle eu aprendi esses dias é ó vê de trás pra frente danielle aí dá eleenade eleenade pra frente eu tenho um amigo que o nome dele é noslem que é o contrário de nelson é o nome dele mesmo é o nome dele é noslem que é o contrário de nelson gente interessante bom gente infelizmente aqui ó a questão tá errada tá errada onde é que deu o o administrativo não é o seguinte toda forma todas as formas de provimento pressupõe estabilidade a única que não tem é a nomeação mas pra você promovido você tem que ser estável pra você ser reconduzido você tem que ser estável pra você ser reintegrado você tem que ser estável entendeu todas as formas essas formas de provimento o servidor tem que ser estável ah porque tem aquele lá servidor estável ou não servidor exatamente servidor aquele maldito ou não cacilda meu irmão pois é vamos pra próxima a quinta maldade ou não maldade ou não eu nem li aquele eu não tinha lido aquele ou não sabe eu passei por cima daquele ou não pra mim ele nem estava ali cretino da próxima vez eu vou ler grifando é interessante você grifar os excetos não incorreto na prova na hora muito importante vamos lá segundo a lei 8.112 de 90 que dispõe sobre o regime jurídico servidor de públicos civis da União das autarquias e das fundações públicas federais julguem os próximos itens a lei 8.112 traz consigo requisitos taxativos para investidura do cargo dentre eles estão o gozo dos direitos políticos e a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental e aí essa tá certa? ou essa tá errado? eu ia dizer que que né os requisitos taxa tipo assim você ser investido você tem que ter tem que apresentar lá a carteira né de 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 o título de eleitor tem que dizer que tá aqui né tem que tá tem que estar tem que tenho tal pessoa com saúde mental é é eu inteiro ja eu penso que tá certo por causa disso mas você vai me dizer que tem uma pegadinha aí não é? Você vai me detonar eu tenho certeza você está com essa cara a gente vai acabar comigo essa cara de felicidade ahah É porque essas coisas acontecem. Bom, gente, aqui a resposta é errada. Errado, sabia. Onde é que veio a caca? Nós vimos os requisitos básicos, o taxativo. A palavra taxativa, eu não sei nem o que quer dizer taxativa, para mim é para pagar alguma coisa, tipo, quantas taxas que tem que pagar. É só aquela quantidade certa. Quer dizer que, além daqueles, não tem outros. Só que, por lei, a depender das atribuições do cargo, nós podemos ter as exigências de outros requisitos. É uma questão de teste físico. Entendi, nem toda atividade vai precisar que a pessoa seja um atleta. Ali é o básico. O básico, ali é o básico. Vamos supor, ali, a aptidão física e mental, como é que você faz a comprovação? Quando você vai ler o edital do concurso, tem lá a lista dos exames que você tem que apresentar, não é verdade? Ali vai atestar a sua aptidão física e mental. Ah, maldito taxativo. Pois é, os taxativos quer dizer que são só aqueles. Não, mas outros requisitos podem ser exigidos com base lógica em lei. Cada cargo é criado por lei. E a lei vai trazer as exigências do cargo. Se for de acordo com a atividade, aí sim que justifique, tem que ser justificado. Vamos criar aqui um requisito. A pessoa, para entrar, para ser motorista do Instituto Federal, ele tem que ter permissão para pilotar avião. Não pode, né? Tem que ter correlação com a atividade do cargo. E essa... Já aprendi esse negócio de taxativo. Massa, Camila. Tem gente que acha que errar é um negócio ruim. Não, errar é sempre uma oportunidade para que a gente aprenda algo novo. É verdade. Sempre vou ficar agora atento àquele negócio do ou não e aqui do taxativo. Na hora que eu olhar taxativo, eu vou falar cretino. Cretino. Tá certo. Vamos para a próxima, gente. A sexta questão. Uma questão grande, muito simples. Mas aqui é para cansar o candidato. Simples para ti. A gente aqui está se lascando. Mas tá bom, a gente vai. Vamos lá. Mais uma questão do IDECAM, certo? De 2019. A respeito da Lei 8.112, assinale a alternativa correta. A. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. B. B. Recondução, reversão, reintegração e transferência são formas de provimento de cargo público. C. No ato da nomeação, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. D. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado em processo no qual lhe seja assegurado a ampla defesa. E. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E aí, vão olhando aí. Eu olhei aquele A, que agora a reintegração é a investidura do servidor estável. Aí, agora eu não tenho ou não. Agora eu vi que não tenho ou não. Vamos ver se eles mataram alguma outra palavra. O cargo anterior ou no cargo resultante de sua transformação, eu lembro disso. Quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as ondas. Eu ia marcar essa daí, porque agora não tem mais aquele ou não. Ou é outra pegadinha? Tem alguma outra coisa, Camila? Você colocou aí, só para, né? Né, o quê? Deixa eu ver esse B aqui. Recondução, reversão, reintegração e transferência são... Esse transferência, eu não lembro de aparecer esse nome transferência, não. Eu lembro de recondução, reversão e reintegração. Reversão? Tinha, tinha esse reversão. Esse monte de R aí, você pode botar em qualquer coisa também. No ato da nomeação, o servidor apresentará declaração de bens. Para que isso? Ele só perderá o cargo em virtude de sentência judicial transitada em julgado. Aí eu já não tenho a menor ideia desse D aí. Esse D, para mim, aí é um lugar obscuro. E esse E de elefante diz que o concurso público vai ter validade de dois anos. Sei lá... Bom, eu ia ficar com um A. Pois é. Acertou quem marcou a letra A. Tá? Perfeito. Uou! O erro na letra B, nós temos a transferência, né? Transferência e ascensão eram formas de provimento antigamente, mas foram revogadas. Porque permitia que o servidor saísse de uma carreira para ir para a outra. O cara entrava policial e terminava delegado. Então, eles revogaram, temos até súmula, dizendo que não é permitido nenhuma forma de provimento que faça com que o servidor saia de uma carreira para a outra sem prestar concurso público. Né? Boa. E aí o erro está aí. A letra B, ó. No ato da nomeação, o servidor apresentará declaração de bens e valores. Gente, não é no ato da nomeação. É na posse. Ah, na posse. É porque na nomeação não aconteceu nada. Exatamente. A nomeação é praticamente automática, né? É, a nomeação é tipo falar, ei, mano, tu passou, vem. Né? É o chama. Não é o... É o que eu vou. É o que eu queria, né? É. Alguém gritou meu nome, né? A gente está doido para que alguém chame assim. Ei, venha. Né? Venha ocupar aqui, salaga. É, pois é. A letra D fala que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial para não estar julgado. E em processo no qual ele seja assegurado na ampla defesa. Mas o servidor também pode perder o cargo em processo administrativo no qual ele seja assegurado com traditório em ampla defesa. Então, não é só em sentença judicial, né? Transitar no... Top! E a letra E, eu trouxe aqui também de gaiatinha, porque nós temos na lei 8.112, lá no artigo 20, a previsão do estágio probatório de 24 meses. Gente, mas a lei está desatualizada. Você tem que pegar sempre o material atualizado no site do Planalto. No finalzinho do artigo 20, tem B de emenda condicional 19 de 98. É trazendo novo prazo. O prazo de estágio probatório é de três anos. É o mesmo prazo da estabilidade. Estabilidade e estágio probatório são diferentes, são institutos diferentes, mas tem o mesmo prazo, três anos. Então, a letra E também está errada. Quem errou, quem acertou aí no chat? Vale, é mesmo. Eu só acertei porque errei a outra. Só acertei. Olha aí. É muito importante errar. Pois é, eu só acertei essa porque eu errei a outra. Se eu não tivesse errado a outra, eu não tinha acertado essa. E é por isso, sim, que é interessante o curso estruturado em questões, né? Porque você vai errando e vai contextualizando, vai olhando na lei, traz vários assuntos. Não é aquela coisa cansativa e maçante de você estar tendo... E aquela introdução que você deu lá foi sensacional. Aquela introdução e depois começar a resolver questão foi top. Foi top, Camila. Então, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vamos aqui a questão 7. Bom, a lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Nesse contexto, o normativo assinale o que não é considerado requisito básico para investidura em cargo público. A, nacionalidade brasileira. B, aptidão física e mental. C, gozo dos direitos políticos. D, idade mínima de 18 anos. E E, quitação com as obrigações militares, eleitorais e fiscais. E aí, quem vai? Letra E. Eu vou de A. A E. Vai de A. É, porque... Não é... Tem que ser brasileiro, não diz que pode ser português? E aí? Letra E, letra E, letra E. E o... O Douglas vai de A, viu, gente? Quer dizer, não é considerado requisito básico para investidura em cargo público. Não é considerado requisito básico. Porque eu errei. Eu errei, eu cheguei e falei, para mim tinha que ser brasileiro. Aí você falou, não, não é. Aí você falou, não, não é. Aí ficou na minha cabeça, ó. Não, não é. Então, eu vou de A. Pô, vai estar macando as outras coisas. Vocês estão tudo errados, vocês, agora. Eu que errei das outras vezes. Bom, gente, então, né? Aqui a nossa... Ele quer a alternativa que não é requisito básico. Que não é considerado requisito básico. Então, a alternativa é a letra E. Bota aí, bota aí. Ah, ah, ah. Pris, papai, papai. Sonoplastia. Ah, não, tem essa sonoplastia. Você acredita? Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Saiu aí. Caiu perfeitamente. Eu tenho toda aqui, né? O que acontece? Precisa de ser brasileiro? Nacionalidade brasileira, aptidão física e mental, gozo dos direitos políticos, idade mínima de 18 anos, quitação com os serviços, com os serviços eleitorais e militares. Você não lembra? Artigo 5º, 8.112. Você está ficando mais inteligente do que a prova. Por quê? Tem realmente a possibilidade dos estrangeiros proverem cargos públicos, mas é uma situação específica. Ele tem que dizer que uma universidade fez um concurso e aí o fulano de tal era estrangeiro, americano, sei lá, e de repente fez o concurso se não foi admitido porque era estrangeiro. Aí ele vai estar errado. Por quê? Porque as universidades, instituições e centros de pesquisa científica podem prover seus cargos de professores, olha, professores, técnicos e cientistas estrangeiros. E o errado, na letra E, é as obrigações, a quitação com as obrigações fiscais. Fiscais, gente. Dá licença, você pode estar devendo até no Serasa e no SPC. Pode ter dito ativo. Porque você é desempregado, quem é que pode pagar a conta desempregado? Quando passa no concurso, resolve essa situação, né? Está devendo o fisco? Resolve. Então, fiscais não é requisito básico. Obrigações militares e eleitorais, sim. O chat ganhou e você, infelizmente... Mas eu ainda estou achando esquisito esse negócio do... Não é considerado requisito básico. Exatamente. É o que não é. Nacionalidade brasileira é o primeiro. Aí nacionaliza... Ele falou aqui, o César... Então, a nacionalidade brasileira é um requisito básico. Então, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Quando diz brasileiro, nacionalidade, gente, o naturalizado, ele é nacional. Ele só não é brasileiro nato. O que é a diferença que ele tem? Alguns cargos, algumas funções públicas, ele não vai poder exercer como de presidente da República. O naturalizado não pode. É um cargo exclusivo para brasileiro nato. E aí vão ter algumas questões que você tem que preencher para poder... Porque você pode ser filho de estrangeiro e ser brasileiro nato. Mas isso aqui é uma conversa para outro momento. Eu estou aqui completamente perdendo esse negócio. Agora eu já sei que tem que ser... Mas eu jurava que tinha e depois disse que não tinha. E agora tem. Aí eu... É... Lei feia. Carol disse aqui, ainda bem que fiscal está errado. Concordo com ti, Carol. Totalmente. Nós, ó... Estamos no mesmo esqueminha. Ainda bem que fiscal está fora, né? Já pensou? Pois não é. Ah, Camila. Pois é. Eu juro que eu queria muito continuar com essa nossa aula. Mas o nosso tempo, o nosso tempo deu a área de a gente dar aquela fechada. Que coisa, né? E eu gostaria de convidar a todos que estão aqui com a gente. Quem quiser aprender mais. Olha, eu queria passar ainda mais umas três horas aqui tendo aula com a Camila. Que aula massa. E aquela história também está junto da Flávia. Eu amei. Eu aprendi tanta coisa hoje que, bicho, é top. E se você tem o sonho de ser um professor, se você tem a nacionalidade brasileira para fazer isso, né? Se você quer entrar nesse curso. E o edital já abriu ali, não? Estrangeiro também. Estrangeiro também pode, né? Só naquela questão que é obrigada a ser nacional. Professor pode, né? Professor está ali. Então, venha aqui com a gente. Vamos lá, Gina. Galera, e a gente está indo hoje para quem quiser adquirir apenas o curso de legislação. Então, acessa o nosso link da nossa página aqui, ó. Nosso rumo à aprovação. A gente tem o curso aqui completo para quem quer fazer física e conhecimento gerais. Mas já dê uma olhada que a gente agora tem. Tchan, 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 tchan. O curso de língua portuguesa, o curso de física e o curso de legislação. Então, veja aqui com 58 questões em vídeo, mais 199 em PDF de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 à vista. Ou você pode parcelar em até 12 vezes. Então, aquela história. A grana está curta, fatia aí, que dá para ficar de boa. Você fala, mas Douglas, não tem jeito. Então, segue a gente. Fica aqui com a gente no nosso grupo no WhatsApp, que a gente está entregando conteúdo para vocês. Não é toda a parafernália que a gente tem, mas a gente vai fornecendo para te ajudar no seu caminho. Então, você acha que dá para seguir sozinho? Ótimo. O Nunes ficou seguindo sozinho durante uns 10 anos até conseguir passar a primeira vez, sabe? Mas ele vive contando essas histórias das aprovações e reprovações dele. Mas se você quiser vir com a gente, o professor Nunes, já com mais de 10 aprovações em concursos, ele fica pegando no seu pé o tempo inteiro para que você estude, para que você dê o melhor de si. E a gente entregando para você conteúdo, entregando material, ele sai catando de todas as provas, de todos os concursos de professores similares, aqueles que estão relacionados àquilo que vai cair na sua prova, ele entrega nas suas mãos. Vem aqui no nosso site, clica aqui no Eu Quero, você não vai se arrepender. Qualquer dúvida, a gente tem um suporte. É totalmente excelente, eu tenho certeza de que vocês vão curtir. Olha, a gente ainda tem a nossa oferta para quem quer o curso completo. Está tudo totalmente excelente. Vocês não têm noção. A gente tem na área de física, módulo específico de física com vários concursos. E além da física, a gente tem um módulo de legislação aqui, que é essa tal dessa 8.112, 11.892, 9.784, sei lá o que diabo é isso. Mas aí ainda tem umas línguas portuguesas. É muito conhecimento para a gente levar até você, para que você atinja seu objetivo. Que objetivo é esse? Poder ter aquele dinheirinho, ó, bem justo, no final do mês certo, sem aquele perigo de ficar correndo risco de demissão, ah, não sei o que, demanda do mercado, não sei o que, ah, houve uma crise. Não, você vai ter a sua estabilidade depois do estádio probatório, vai poder levar o marido para fazer aquele jantar mais gostoso, a esposa para poder, né? Tem aquele momento de alegria, dá, como a gente poderia dizer, segurança à família, a essa estrutura que faz do nosso coração, nós todos aqui somos pais e mães, e a gente sabe o quanto nosso coração fica acelerado quando se trata dos nossos pequenos, e a gente quer dar sempre o melhor para todos eles. Então a gente convida você a não perder tempo, a vir com a gente nessa preparação, resolvendo questão loucamente, a gente tem muita questão para que você consiga treinar e chegar preparado, preparada para essa prova. Então acessem lá o nosso site, o link está aí disponível para vocês, e vem viver esse sonho, vem dar esse passo rumo à sua aprovação, vamos lá. Então a gente está aqui, e vocês viram, olha, não são professores quaisquer não, eu fui atrás de uma equipe totalmente excelente, gente, eu ficava assim uma semana inteira tendo aula com a Camila e com a Flávia, todo dia morrendo de alegria, e eu odeio leis, e eu estava achando sensacional. Tenho certeza de que você estava aqui com a gente, e viu como foi bacana, e até errar foi gostoso. Eu saí errando e me atropelando no meio das coisas, e com cada erro que eu tive, esses erros, fiquem tranquilos, foram programados pela Camila. Ela chegou e falou, vou botar isso aqui, porque eu tenho certeza de que o Douglas vai errar, aí eu vou dar uma lição na cara dele. É ó, desse jeito, e é levantar para que a gente vai criando marra e aprendendo. Eu agradeço a vocês demais, Camila e Flávia. Não deixem de acompanhar essas sumidades. Eita, Flávia, diga se a Camila não foi malvada comigo. A Camila botou umas pegadinhas assim. Caprichou, né? Caprichou. Pois não é. Eu ia assim, não, eu tentava lá naquele raciocínio lógico-matemático, mas eu tinha aquele ou não invisível. E aquele negócio lá na naturalidade, tem que ser brasileiro, tem que ser o escambau. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Aí quando chegar na prova, a gente não erra. A gente está com uma equipe top. E vocês que estão aqui, rumo à aprovação, Otaciana Noronha, foi legal, não foi? Tayana, muito obrigado. Wagner, Bruno, nosso querido Bruno aqui, sensacional. Roberto Melo Santos, show. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Vanessa, Ana Flávia, olha, só alegria. Taynara, eu já falei, Taynara. Pronto, então, a gente está esperando vocês no nosso zap zap, no nosso curso, para a gente simplesmente chegar à nossa vaga e realizar o nosso sonho. Últimas palavras das nossas ilustríssimas professoras, o que vocês têm para dizer para esses estudantes que estão sedentos por essa vaga no Instituto Federal? Ah, dizer que o nosso curso, né, está todo estruturado em questões, você não vai ter que estar lendo a lei, lei, porque você pega 15 minutos de falar a lei, você fica cansado, né? E tem mais, quando você passa para o segundo, para o terceiro artigo, você não lembra mais de nada, porque é informação demais. Eu passo duas horas resolvendo uma questão de matemática e nem vejo o tempo passar. Mas imagina aí, eu quero passar 30 minutos só lendo informação por cima de informação, o curso é todo estruturado em cima de questões, você vai acompanhando com a lei, marcando aqueles artigos que mais caem, vai contextualizando quando a informação principal já está na sua cabeça, quando você vai na lei, está tranquilo. Estamos esperando vocês todos no nosso curso. Está bem caprichado, a gente está atualizando sempre mais, trazendo questões. É um curso voltado para esse concurso do Instituto Federal, questões só da banca, o IDECAM, porque estudar a banca é muito importante. As bancas, elas têm um banco de questões, é de lá que elas vão tirar as questões da prova. Então, assim, é um curso voltado e feito para você e que quer passar nesse concurso do Instituto Federal. Então, vem com a gente, rumo à aprovação e eu vou te esperar lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.